Sou a professora Maria do Socorro Sousa Braga, cientista política aqui da UFSCar. Eu faço parte, eu criei, coordeno, um grupo de pesquisa formado por 17 alunos, o NEPLA, que é o Núcleo de Estudos dos Partidos Latino-Americanos. A gente desenvolve, pelo menos aos dois anos, dois grandes projetos. O primeiro projeto que eu vou desenvolver aqui é sobre um giro à esquerda na América Latina. Então, nós comparamos quatro países, Brasil, Chile, Venezuela e Bolívia, cujo principal objetivo é avaliar o impacto desse giro à esquerda nesses países em relação às políticas públicas. Então, em relação também a maior, se houve maior qualidade na democracia desses países. Então, avaliamos cinco dimensões. O grau de participação da população, ou seja, o quanto essas democracias estão sendo inclusivas. Depois, nós avaliamos a questão da participação, da competição política. Quantos grupos sociais, setores da sociedade brasileira estão conseguindo se organizar e participar dessa disputa político-participal da área nos diferentes níveis de poder, em Brasil como a Argentina e outros que são federativos. Como se dá essa disputa e quais os principais grupos e quem financia essa disputa. Depois, nós avaliamos a contabilidade, que é essa relação entre a sociedade e o Estado, tanto horizontal que aí a relação das instituições e dos poderes políticos, também das instituições de controle numa democracia. Se houve avanços também em relação a esse controle. E depois também a responsividade, o quanto essas democracias estão respondendo às demandas dos diferentes grupos sociais que compõem a diversidade nesses países. E uma das questões que atravessa, é transversal a essas diferentes dimensões, é saber a questão da desigualdade. O quanto esses grupos, por virem de uma vertente à esquerda, eles deram conta se, para mais ou para menos, em relação à redução da desigualdade em países como esse, que a gente sabe que existem grandes diferenças entre as diferentes formas de oportunidade, de acesso à comida, de acesso à melhor qualidade de vida. A outra pesquisa, então, é sobre os partidos e a representação política em São Paulo e a formação desse subsistema paulista, onde a gente busca entender como é que os principais partidos conseguiram se estruturar, fazer parte da competição, levar para as arenas políticas, seja estaduais, seja municipais, seja estadual, seja municipais, as demandas da sociedade, quais são esses setores que estão sendo, de fato, representados nessas arenas políticas do país. Então, esse último projeto, ele é financiado pela FAPESP e é formado por mais duas instituições, a UNESP e a UNICAMP. Então, é um projeto que tem diferentes objetivos para a gente entender mais. O foco dele é entender mais a organização partidária, quem financia, qual a capacidade que elas estão tendo de interagir com a sociedade, quais meios, formas estão criando para tornar a vida em São Paulo mais político-partidária, mais com maior capacidade de atrair filiados. A gente descobriu o quanto tem nível local filiados, não só para o PT, que era um partido que tinha tradicionalmente o maior número de filiados, a gente já viu que o PSDB também já fez essa guinada para a sociedade, mesmo partido... O PMDB também sempre teve muito filiado em São Paulo desde o início de 80 e agora a gente está vendo que ele reduziu bastante essa capacidade de atrair filiados e militantes, enquanto que o PT houve uma queda e agora retomou e cresceu bastante. Está crescendo o nível do Estado, está se aproximando de novo, se reaproximando da sociedade ao sair do governo federal.